Bom dia pessoal, o seguinte domingo, cara, tô acordado aqui, são 8 horas, não dormi ainda, tô aqui realizando o sorteio das bloques conhinhas de até agora, dos vídeos que tiveram até agora, beleza? Foram 30 sorteios realizados mais ou menos, e tem mais alguns pra realizar, só que eu não consigo mandar mais do que 30 por vez, cê está ligado que tem o tradeband da Steam. Então eu vou tá enviando agora as 30 aqui, beleza? Já escolhi o ganhador, lembrando, você comenta o porquê você merece, eu pego os melhores comentários ou os mais engraçados ou os mais sinceros. E eu já selecionei aqui 30 comentários, e vamos tá confirmando todos aqui, beleza? Lembrando que eu também tô entregando os brindes do código amigo de julho, beleza? Já começou de julho, entreguei muita USP inoxidável, muita teles, agora tem que esperar liberar o tradeband das outras aí, beleza? E essa semana tem novos brindes aí, vai mudar os brindes pra quem já usou e quiser utilizar, ganhar um brinde diferente, lembrando, cê pode depositar quantas vezes quiser, beleza? Então sai hoje à noite, cê pode ouvir de novos brindes. E lembrando a vocês, guys, pra quem não recebeu o brinde de junho, tem alguns brindes de junho que eu tive que comprar atrasado, porque passou de 1.050 formulário, como eu mostrei pra vocês. Entre em contato comigo, porque provavelmente você tava com um tradeband, e eu deixei anotado ali, mas eu posso ter esquecido. Então, se você não recebeu, só entrar em contato comigo, seu skin já tá no meu inventário que eu já te envio, beleza? Referente a junho. E qualquer problema aqui dentro do seu formulário aí, cara, só entrar em contato que cê fala comigo e a gente corrige lá pra você receber seu brinde bem top, tá? Aqui todo mundo recebe o brinde, não tem essa, beleza? Vamos aceitar todos aqui. E lembrando, já comente aí o trade URL, por que que você merece ganhar essa glockzinha, ou por que que você quer ganhar essa glockzinha, beleza? Eu vou tá trocando a partir da próxima semana, se faz essa glockzinha, eu vou colocar uma outra skin aí, e eu pretendo melhorar o sorteio dos vídeos com uma skin mais cara. Aí vocês comentam o que vocês acham aí, beleza? Então, guys, basicamente é isso, enviado aqui, ó, 30 trades feitas, beleza? Vamos ver se alguém já aceitou aqui, ninguém aceitou por enquanto, 30 trades feitas de glockzinha, só esperar o pessoal aceitar aí, mano, bem top. E é praticamente isso, guys, vai ter muitos sorteios mais aí, fiquem de olho, utilizem o código amigo aqui no csgo.net, que além de você ganhar o bônus de 35%, cara, que é já um bônus muito bom no depósito, você ainda fazendo o formulário que tem na descrição, que é esse formulário aqui, você ainda ganha um brindezão bem top, cara, de 12 a 50 reais aí, na verdade é de 8 a 50 reais, né, de 1 dólar, e bem top, cara. Se já sai no profit de qualquer jeito, quer mais bônus, coloca o csgo.net no link aí, mais 15% de bônus, e é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aí, e é isso, cara, só pra confirmar pra vocês aí, sempre pode achar em vídeo as entregas, é nóis, valeu, bom domingo a todos, fiquem de olho aí que hoje tem mais 3 vídeos.